Música Yo yo Aham, aham, aham Aham, aham, aham Ei, linda, dá licença que você tem o sorriso mais lindo Que eu já vi, imagina só nas tuas limares Esses dias, brindando alegria e eu te chamando de minha Só minha, em frente ao mar Com mais ninguém pra te fazer sonhar Mais uma taça de champanhe, mais um beijo e com a cena Perfeita e eu mato toda a gente Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Princesa, você é um nem um milhão Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Princesa, você é um nem um milhão Aham, aham, aham Aham, aham, aham Ei, linda, dá licença que você tem o sorriso mais lindo que eu já vi Imagina só nós dois em maresias Brindando alegria e eu te chamando de minha Só minha, em frente ao mar Com mais ninguém pra te fazer sonhar Mais uma taça de champanhe, mais um beijo e com a cena Perfeita e eu mato toda a gente Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Princesa, você é um nem um milhão Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Aham, aham Princesa, você é um nem um milhão I'll be drunk from my family to the day As I represent a motherfuckers on the west Two blocks, two detoxes, ain't nobody shy Get your box, killing, killing me no body box Yeah, Jesus, for produce, I never lose you This is a motherfuckers too, you too Se alguém cê me é um nem um beijo Se os poucos deixem Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Princesa, você é um nem um milhão Pra te falar, menina, seu sorriso faz verão Princesa, você é um nem um milhão Do caralho! Valeu! Tchau, tchau.